Olá, este é o Boletim UFPR, acompanhem comigo a partir de agora as principais notícias da Universidade Federal do Paraná, sejam muito bem-vindos. E a UFPR aparece mais uma vez entre as melhores instituições do mundo em um ranking internacional. O mais novo relatório do Center for World University Rankings, o CWR, mostra a UFPR na posição número 763, que percentualmente equivale às 3,7% melhores universidades do mundo. O resultado coloca também a nossa universidade como a 17ª melhor instituição de ensino da América Latina, a 9ª melhor universidade do Brasil e a 1ª do Estado do Paraná. O topo do ranking é ocupado pela Universidade de Harvard em primeiro lugar e o MIT em segundo, ambas instituições de ensino norte-americanas. O CWR é uma instituição de consultoria educacional com sede nos Emirados Árabes Unidos e publica este ranking desde 2012. Ele engloba cerca de 20 mil instituições de ensino de todo o mundo e avalia quesitos como a qualidade da educação, a possibilidade dos formados conseguirem empregos, o corpo docente e o impacto da produção científica dessas instituições. Mais um excelente resultado da nossa universidade, na qual, é claro, toda a comunidade acadêmica participa. Então, parabéns a todas e todos. O complexo do Hospital de Clínicas, vinculado ao UFPR, iniciou no mês passado um novo serviço de radioterapia voltado a pacientes com câncer. A novidade vem por conta da instalação de um acelerador linear, um equipamento que permite aumentar a eficácia do tratamento em pacientes portadores de câncer. A máquina, que custou 3 milhões e meio de reais que foram investidos pelo Ministério da Saúde, consegue atacar o DNA das células que causam dano ao organismo com uma precisão maior por conta da alta tecnologia empregada na emissão de radiação ionizante. Esse tipo de tratamento, aliado à cirurgia e à quimioterapia, capacita um hospital de clínicas a se tornar um centro de alta complexidade no tratamento da doença. O hospital, que atualmente é gerenciado em conjunto com a empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, gastou também cerca de um milhão e trezentos mil reais para reformar e adequar a área para receber esse novo equipamento. Saiba mais sobre esse tratamento e também quem está sendo beneficiado acessando a notícia no portal da UFPR. A equipe do Senacid, o Centro de Apoio Científico em Desastres da UFPR, viajou na semana passada para a região de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, para participar da avaliação de áreas de risco provocadas pelas fortes chuvas que caem no Estado há duas semanas. participam da missão os professores da UFPR Renato Eugênio Lima, que é o diretor do Grupo Senacid, e Marcelo Renato Lamour, geólogo e professor do Centro de Estudos do Mar da UFPR. A equipe do Senacid percorreu a região na semana passada avaliando esses deslizamentos. O centro conta com o apoio de 40 cientistas de 10 universidades do Brasil e realiza a coleta de dados que serve de orientação para prefeituras e o poder público tomar decisões de prevenção. A região de Caxias do Sul registrou oito mortes devido aos recentes deslizamentos de terra. 2024 é um marco importante para a história social e política do Brasil, pois lembramos os 60 anos do golpe militar acontecido entre os dias 31 de março e 1º de abril de 1964. Aqui na UFPR, os setores de comunicação, artes e design, também o setor de humanas e de direito, realizaram um evento em conjunto para debater, relembrar e, principalmente, não esquecer dessa época marcada pela violência, censura e falta de democracia em nosso país. Os 60 anos do golpe, memórias, lutas e resistências, foi construído com exposições, debates e outros eventos durante o primeiro semestre do ano. O Gabriel Snack acompanhou tudo de perto e conta para você como foi tudo isso no mais novo episódio do Estado da Arte, que está completíssimo para você assistir em nosso canal lá no YouTube. Então, não perca! E o boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Eu agradeço a sua audiência. Um grande abraço! Para mais notícias... O que é o que é o que é?